Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção First Love de Nica Costa. E esse foi um pedido da Fátima Cantão. Bom, neste vídeo vamos tocar com vários instrumentos. Isso pra você ver que essas notas nessas cifras melódicas servem para a maioria dos instrumentos melódicos. Então vamos passar primeiro com a flauta doce soprano junto com a flauta transversal. Então vamos alternar entre elas e vocês vão ver que as notas são as mesmas e até as posições são parecidas em ambos os instrumentos. Na segunda parte do vídeo vamos postar ela na flauta doce contralto. Então vai ser em outro tom para ficar mais fácil na contralto para combinar. E na terceira parte desse vídeo vamos tocar com os sax alto. Vai ser bem legal. Vamos lá então agora na flauta doce soprano e transversal. Fátima Cantão. Fátima Cantão. Fátima Cantão. A primeira parte do vídeo vamos nos 화장ar com os Fátima Cantão. Fátima Cantão. Fátima Cantão. Amém. 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 Legal essa música, né? Agora vamos ver ela na flauta doce com Trauto. Vai estar em outro tom e você pode, né? Depois de ensaiado, ou você pode acessar aqui o link na descrição que vai ter as notas para esse tom aqui. E você pode acompanhar também, e você poderá acompanhar também no vídeo desse que está passando no card aqui agora, que eu toquei ela com playback, ficou bem bonito, vou deixar no card aqui pra vocês conferirem depois, são as mesmas notas, vamos lá então, Thrift Love na Contralto 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 Amém. 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 E agora para encerrar o vídeo, vamos tocar no sax alto. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, pois toda terça-feira a gente vai ter vídeos assim, com vários instrumentos. Vamos lá então, Fist Love no sax alto. 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 E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fist Love no sax alto. Fist Love no sax alto. Fist Love no sax alto. Fist Love no sax alto.